Minha amiga Rosa Almeida, adore! Sensacional! Minha amiga Rosa Almeida, adore! Sem ninguém pra me ajudar Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Foi chuva forte e temporal Na madrugada Só Deus viu quantas noitadas Vendo o dia amanhecer Um bate-papo, um gole Outra saideira Oh meu Deus, quantas besteiras Sonhos rasgados no chão Deus, meus sonhos Afogados na bebida Deus salvou a minha vida E aí me levantou do chão É sucesso! Deus, estou aqui Vim falar de mim Vim contar a minha vida Quantas vezes eu chorei Quantos tempos eu cruzei Caminhando sem saída Foram tantas madrugadas Quantas noites desgastadas Sem ninguém pra me ajudar Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Quantas pedras no caminho Quantas estradas de espinho Solidão ao meu redor Foi chuva forte Temporal na madrugada Só Deus viu quantas noitadas Vendo o dia amanhecer Um bate-papo, um gole Outra saideira Oh meu Deus, quantas besteiras Sonhos rasgados no chão Deus, meus sonhos Afogados na bebida Deus salvou a minha vida E me levantou do chão Beleza, aplausos Rosa amiga É show, viu? Obrigada Silas da Guiarra Essa mulher é show Você é top das galáquias Você que é, viu? E te dá os parabéns sempre, né? Maravilhosa, toda charmosa Obrigada Silas Eu sou sua fã Eu também sou teu fã Você é totalmente preparada no estúdio Já sei que manda legal Obrigada Silas Já sabe o que faz, né? Para mim Silas Eu já falei para você várias vezes Que ter você na minha vida No meu ministério Fazer parte da minha vida No meu ministério É um presente de Deus Tem pessoas que a gente conhece Tem outras que Deus nos apresenta E você é uma dessas Obrigado Que Deus me apresentou Sem palavras Você também É muito especial Obrigada E agora você vai me ajudar Na próxima música? Será? Eu nem sei o que vem pela frente O milagre vai acontecer Adoro Então vamos sentar aqui Eu não sei nem o tom da música Mas vou pegar na hora aqui, viu? Preste muita atenção Algo sobrenatural Vai acontecer O anjo do Senhor está passando por aqui Já tocou em mim Também vai tocar você Aonde Jesus passa O surdo ouve O morto ressuscita O céu ouve Por isso Jesus manda eu lhe dizer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer O milagre vai acontecer Arrebenta eu lhe dizer Adore O milagre vai acontecer 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 Faz estrada pra você Da onde Jesus passa, eu sou doido Morto, ressuscita, cego e feio Por isso Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre já aconteceu Filho, por que choras tão sozinho? Solitário no caminho Lamentando sua dor Filho, nos momentos mais difíceis Eu te carreguei nos braços Humilhado e arrastado Só pra ver você sorrir Filho, você vale mais que a prata Mais que o ouro e diamante Vale mais que um brilhante De maior valor Filho, te comprei com a própria vida Foi tua porta de saída Foi tua porta de saída Tudo fiz Foi por amor Pregos cravados Sangue no chão Vinagre amargo Humilhação Te levei do pecado e da morte Mudei a tua sorte Te dei salvação Filho, você vale mais que a prata Mais que o ouro e o diamante Vale mais que o brilhante Vale mais que o brilhante Vale mais que o brilhante De maior valor Filho, te comprei com a própria vida Foi tua porta de saída Tudo fiz Foi por amor Pregos cravados Sangue no chão Vinagre amargo Humilhação Te levei do pecado e da morte Mudei tua sorte Te dei salvação Pregos cravados Sangue no chão Vinagre amargo Vinagre amargo Vinagre amargo Humilhação Te levei do pecado e da morte Mudei tua sorte Te dei salvação Te levei do pecado e da morte Marxias Enquanto você estava arrumando a guitarra Eu contei aquele segredo Que você não é daqui Você é das galáxias Bondade sua viu Rosa Almeida passa as redes sociais Instagram, Facebook Olha Silas, todas as minhas redes sociais É Rosa Almeida As minhas músicas já estão em todas as plataformas digitais Eu quero agradecer Eu quero agradecer O nosso país Vários estados Têm escutado bastante Rosa Almeida Tem aí apoiado Vários estados Nosso país Inclusive Outros países Também Né? Eu não vou falar nome Porque graças a Deus São vários Que tem abraçado Rosa Almeida Se não Eu vou acabar errando E quero agradecer A minha terra natal Irec Bahia Todos meus familiares Meus amigos Você E essa galera linda Aqui ó Que filma a gente Com tanto amor e carinho Um beijo da Rosa Almeida Adore Parabéns viu minha linda Deus abençoe Obrigada e gratidão Vamos juntos Beleza Sucesso viu Obrigada e sucesso Eu que agradeço Rosa Almeida